Quem vai falar pra gente é a Graziele, que tá ao vivo lá na redação. Graziele, traz esses números, minha amiga. Pois é, infelizmente os números não param de crescer. Vamos falar então de Minas Gerais. Só no estado de Minas já são 566.207 casos confirmados do novo coronavírus. Recuperados no estado, 509.638. Já são até o momento 12.211 óbitos em decorrência da Covid-19. E só nas últimas 24 horas aqui no estado foram registrados 9.515 novos casos da Covid-19. E nas últimas 24 horas foram 128 óbitos. Isto só no estado de Minas Gerais. Vamos falar de Brasil também, né? Os números, infelizmente, não são muito animadores, né? No Brasil já são 7.810.400 casos confirmados. Só nas últimas 24 horas do Brasil foram registrados 56.648 casos. E o número de óbitos, 197.732. E só nas últimas 24 horas já são aí 1.171 mortes em decorrência da Covid-19. Mais de mil mortes registradas só nas últimas 24 horas em todo o país. Pois é, é muita morte. Os números estão crescendo. Há muito tempo a gente não mostrava esses números crescentes dessa forma. A gente estava mostrando aqui, logo no começo da pandemia, 1.400 mortes diárias. A gente caiu esse número, graças a Deus, para 300, 200, ainda alto. Mas havia caído e agora teve uma crescente. Foram mais de 1.100 mortes em 24 horas. Grazi, obrigado pelas informações. Até já. Obrigado.